Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Empire of Sin aqui no canal do Waka Acabais que é um prazer ter vocês comigo e galera, agradeço demais de verdade o acompanhamento de vocês nessa série Os comentários, as dicas e enfim, tá? Tá muito legal mesmo E eu quero comentar mais uma coisa, tá? Olha, eu sempre falo, eu sempre falo, tá? Quem acompanha o canal aqui sabe que um bom jogo ele começa a dar uma boa trilha sonora Agora, presta atenção nessa música Cara, a música é sensacional Imagina, você mais ou menos nessa época aqui, 1920 1920 não, porque tinha lei seca, né? Mas sei lá, em 1940, você num barzinho ali, tomando um bom uísque Coisa que era difícil de você conseguir, escutando uma musiquinha dessa Cara, sensacional, cara, sensacional Eu, se eu for num bar e eu começar a escutar uma música dessa, eu vou estar feliz do mesmo jeito Galera, é o seguinte, tá? Eu quero combinar uma coisa aqui com vocês, olha só Olha só Eu estou ávido por jogar Empire of Sin Eu tive que me segurar ontem pra não fazer uma live Tinha pouca gente na live Da jogatina, de uma nova jogatina de Empire of Sin Por quê? Porque eu não quero começar uma nova campanha E gastar toda essa avidez minha na outra campanha que não vai vir pro canal, certo? Então eu quero comentar uma coisa com vocês Quero fazer um trato com vocês, olha só Vou colocar uma meta aqui Se esse vídeo pegar 150 likes, tá? Eu vou terminar essa série na live de hoje, sábado, tá? Às 19h, lá na plataforma roxa que todo mundo streama O link tá na descrição do vídeo Se você não é inscrito lá, me segue lá, tudo bem? Mas eu quero fazer isso, tá bom? Provavelmente eu vou terminar a campanha lá hoje Se esse vídeo pegar 150 likes Porque isso vai me dar a indicativa De que vocês estão interessados em assistir lá Se vocês estão interessados em assistir lá Eu vou fazer isso lá Porque, enfim, eu quero jogar o jogo Basicamente isso Galera, eu tenho que vir aqui falar com esse guarda, tá? Então deixa eu viajar pra cá E nós vamos falar com aquele guarda aqui Isso aqui é uma região que eu ainda não conheço, né? O gangster que controla essa região Já já a gente vai conhecer, imagino eu Mas por enquanto vamos conversar com o guarda aqui Hum... Cara, eu esqueci o nome desse cara Eu esqueci o nome desse cara Esse cara aqui é um fanático religioso, tá? Ele... Ele... Ele pede permissões pro padre e tudo mais É um cara bem interessante Com um background bem interessante, tá? Vamos fazer um sit-down com ele Tá? Fazer um sit-down Sit-down sempre é interessante Cadê o lugar que eu tenho que ir? Não posso perder muito tempo Oi, e aí, amigona Ah, sim, mais um spikis Não, não, não quero comercializar com você Sorry Não curtiu muito, não Vamos conversar com ele E aí, amigão How you doing? Será que eu posso entrar dentro desse lugar refinado aí? Aparentemente ela não deixou Vamos persuadir, então Ok, ok Na persuasão deu certo, ela deixou Perfeito, vamos lá Vamos entrar Tá? Aqui eu tenho que achar o Yale aqui dentro, tá bom, galera? Vamos fazer essa missão aqui rapidinho Ah... Bartender Deixa eu... Deixa eu pausar pra não perdermos tempo O Yale tá aqui, ó Frank Olha o Frank Aqui, meus queridos Olha o Frank Tem um guarda Então vamos lá Tá, eu quero... Quero o Al Capone Aqui Quero a Maria Maria Eu vou colocar ela um pouco mais distante Aqui assim E o Rugg O Rugg Miller Cadê ele? Cadê o... What? Cadê o... What? O que que eu não te vi? Sei lá onde você tá E o Rugg Miller Ele vai ficar aqui pra derrubar essa Essa mulher É isso Vai Aí a gente vai aplicar um ambush Não, ainda não é um ambush, né? Eu tenho só que conversar Tá me convidando pra guerra? Não Sorry, mas por enquanto não Mas aparentemente são duas IAs contra uma, tá? São duas IAs contra uma Então tem isso Vamos conversar com o Yale aqui E aí, amigão Como é que vai as coisas? Não tem como de falar com uma garota, Frank Isso não é jeito de falar com uma garota Como que vão as coisas, Frank? Eu vou falar que não é jeito de falar com a garota Estou em Chicago agora Você sabia disso? Aqui falou Alfonso What the hell are you doing here? O que que você tá fazendo aqui, né? Você tá tendo problemas com a garota? Você está tão difícil de achar Eu tive que Achar os O resto dos seus cigarros Foi uma coisa assim que ele falou, tá? Desde quando você tá aqui na cidade? Ah, eu sinto muito, amigo Eu queria te dizer Mas as coisas Eu não pude te dizer Não tive tempo Eu só estive apertado todo o tempo Isso te faz um homem suspeito Não foi nada pessoal Eu precisei cuidar de alguma coisa Em ordem de Eu cuidei de cuidar de alguma coisa Em ordem de De cuidar dela Sei lá Não entendi Ok, eu precisei Tipo, me esconder por um tempo Abaixar Abaixar por um tempo Me esconder por um tempo Você deveria ter me dito Eu poderia ter feito alguma coisa Eu sei Você está certo Eu não Ok, ok Que tipo de coisa Que você está mexendo? You are getting a hit score Hum I'm sorry, Frank Não Seu custo de De jogar o jogo Como que você vai ter Seu dinheiro de volta Ah Ah, ele me deve dinheiro Ok Você sabe quem roubou O dinheiro de você? Põe a White Hand Tá bom Melhor eu ser pago, Frank Eu sei Eu te devo 5 mil 5 mil? Eu acho que você pode fazer melhor Vamos persuadir Deu certo 5 mil e depois mais 5 mil Ok Melhorou Te vejo aí Por aí, Frank Te vejo por aí Meu querido Pera aí Meu querido Eu já estou indo Nosso sit down Não esqueci não Relaxa Uma reunião Bem feita com o cara Ganhei 5 mil Ele ainda me deve 5 mil O negócio está bom, né? Vamos fazer a reunião Aqui com esse cara Antes que ele perca a paciência Comigo de vez E comece a me atacar Que não é uma coisa Que eu quero exatamente agora Galera, tá? Uma briga de gangues Cadê? Aqui Vou começar o sit down Aqui Vamos lá, baby Vamos lá Não demore 3 dias Para chegar até aqui Eu só tenho 7 dias agora Vamos conversar com o cara Vamos confirmar E aí, brother? Al Capone Eu estou feliz que você esteja aberto A conversar Antes que as coisas Fiquem fora de mão Vamos ver como é que eu vou me sentir Depois No final disso Muito bom as respostas, galera Essa parte da conversa É sensacional De verdade Você corte o beisebol Reis Começou Um time de beisebol Agora Agora nós temos Nós próprios senadores Nós governamos Essa cidade Parece uma operação I'll own Cubs Park Before Reagan's colts Finish tying Each other's shoelaces You'll own nothing here Unless we allow it The people in charge Of this city Are in charge Because of me That makes me the ruler Hmm Vou continuar Vou continuar, galera Vamos ver o que vai rolar Ah, ele saiu fora Ele saiu fora Da conversa Ele resolveu Propor Fazer uma proposta Ok Ele me propõe E economizar O custo de manutenção Das spikis Me interessa Eu vou fazer Eu vou fazer Porque essa proposta Que ele tá fazendo Pra mim Me interessa Eu só tenho Spikis Basicamente Ele vai fazer Elas ficarem mais baratas Então é que eu vou ensinar Ele A produzir um pouco mais De bebida Acho que vale a pena E aparentemente Eu tenho que aumentar Minha produção Em algum lugar Vou fazer isso Vou fazer isso Ok Então eu dei 2% de produção Pra ele Tá vendo, galera E minhas Minha Upkeep Tá O custo De manter Minhas spikis Foi dividido em 3% Tá ok Tá ok Não tá ruim, não Tá Não tá ruim, não O lado bom É que Pelo menos um cara Não vai me odiar Assim De cara O lado bom É esse Por que eu cliquei aqui Galera Eu quero vir aqui Na Caramba Como é que eu faço Isso Aqui Informações Eu quero aumentar A nossa produção Aqui Tá galera Por que? Porque eu comecei A ficar negativo Aqui Tá vendo galera E ficar negativo Nunca é uma boa coisa Eu posso gastar 750 dólares Pra fazer um rush Nisso aqui Eu vou fazer Pra evoluir Isso aqui de uma vez Tá Então 3 mil dólares Investido aqui Pra aumentar a produção E talvez eu tenha Que aumentar ainda mais Hum Interessante E aqui a mesma coisa Informações O problema O esconderijo Ele é um pouco Ele é bem mais seguro No geral De você fazer isso Mas eu vou segurar Um pouco de grana agora Porque eu quero Expandir meus negócios Eu quero Não comprar Mas eu quero Conquistar mais alguns lugares Aqui Por exemplo Esse lugar aqui É um lugar que eu poderia Comprar exatamente agora Né galera E a gente sabe Que vale a pena Então deixa eu vir pra cá Quero comprar esse lugar Aqui Calma Vamos comprar Ok Vou fazer mais um Speakeasy aqui Simplesmente porque Tá barato Esse aqui vai ser Ah 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 Será Tá bom Compramos mais um lugar Beleza Deixa eu fazer o pause Aqui de novo E vamos ver O que nós temos Que fazer agora Galera Eu tenho essa missão De pegar 10 rackets Eventualmente vai acontecer E eu tenho a missão Também de conversar Com a Maria Né Tem um tempo Cadê ela Dois dias só Uau Uau É essa que nós queremos fazer O Bruno Tá aqui Ok Nós vamos lá fazer isso Agora Right away Será que vai dar tempo Né Tem isso Deixa eu ver o lugar Mais próximo Daqui Será que é aqui Acho que aqui é o lugar Mais próximo Vamos viajar pra cá Por favor Caramba Olha a quantidade De policiais Aqui na frente Holy cow Ô Bruno E aí meu querido Vamos conversar Tá Precisando conversar Com você Deixa eu andar Até aqui Oh fuck's sake O cara O cara morreu Foi isso Não Tinha um dia ainda Pra falar com ele Bruno não tá respondendo Vamos usar Dr. Bagley Pode ser Pode ser Pode ser Vamos salvar o cara Salvamos o cara Ô Bruno O que que tá rolando aí Tá morrendo o bicho Sabe Eu tenho uma missão Pra tratar com você Você Está bêbado Eu não estou bêbado Não mais Pelo menos Eu poderia ter Ter Bebido hoje Mas Você Você Salvou minha vida Eu poderia ter tocado As coisas hoje Não entendi Se você Se você precisar De um De Alguma mão Você pode contar Comigo Então você se juntar A minha Agora Vou manter você Comigo Bruno É nóis Tá bom Ganhou uma de notoriedade Agora o Bruno Faz parte da minha missão É isso Ok Só que eu tenho que pagar A manutenção dele Certo Acho que eu tenho Prosperidade E tal Ok Pera Tem alguma coisa Rolando aqui Deixa eu ver esse cara Trinta e um mil Mil e duzentos E oito por cento Dos profits Holy cow Com o que a Maria Tá mexendo Cara Ô Maria Tá loucona Bicho Que porra é essa Trinta e um mil Trinta e um Ah Nem se eu quisesse Contratar ele Trinta e um mil WTF O cara é excelente Mas não dá Poderia atacar ele Poderia Mas é só isso A missão Beleza Então Tamo junto Maria Obrigado Cara É só essa missão Não é possível Pior que era Pior que era E agora Eu tenho essa missão De falar com Um estranho Eu tenho essa missão Do CMA Encontrar o contato CMA E eu também Tenho um citaus Para se fazer Né galera Vamos nessa missão Aqui primeiro Vamos nessa missão Aqui primeiro Tá Deixar ela ativa E deixa eu só olhar O tempo do sit downs Quinze dias Para você Não eram dois sit downs Tinha quase certeza Que eram dois sit downs Cadê Ok Então sit down aqui Quinze dias Ok E só E só Ok Ah de qualquer forma O negócio aqui perto Então vamos lá Vamos lá Para o sit down Vamos aqui Para o sit down E daí Nós vamos Conversar com Com o pessoal Tá Eu vou para Para a missão Que é aqui do lado Deixa eu andar um pouquinho Beleza Vamos começar o sit down Aqui com O irlandês Quer dizer Esse cara não é o irlandês Eu não sei Eu não lembro o nome Desse cara Você deveria ter vindo Para a minha loja De flores E E Compraram Algumas Carnations Que deve ser Algum tipo de flor Para a sua garota Eu Poderia fazer Um Um buquê Bem bonito Para você Eu vim te conhecer Não é? Isso vale Ao menos Um doze Roses Eu vim te conhecer Isso deve valer Mais do que flores E não é assim? E não é assim? Cara É muito bom Galera É muito bom Você deve ter O cérebro Atrás da sua boca Ou Os músculos Porque Se você Pensar bem Mexer na sua boca Deve manter Todo o seu corpo Ocupado Chicago Tem gangsters Mais do que A Itália Tem de casamento Você 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 não tem Você não terá Esperança Sozinho Alguma coisa Que ele falou Assim E o que? Você acha que você é a resposta A minha Peração? Vem daqui Com essa Opinion Você está rindo Capone? Eu não Não tenho Um Como você Eu cresci No 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 Eita Porra O cara Ficou bravo Galera O cara Ficou bravo Uau Capone Deu uma Baixada Aqui Pra ele Bom Deixa eu Falar de Negócio E parar Com essa Zoeira Aqui Mas é Muito Legal Pelo Pelo Menos Eu Me Divirto Demais Ficou Isso aqui Ok Vamos tentar ser amigos Ele pode me ajudar a melhorar o ambiente pra eu atrair mais clientes É interessante a proposta E são os Que é a única coisa que eu tenho Basicamente Ele quer um pouquinho de produção Todo mundo quer produção Ninguém me oferece produção Detalhe Tá bom Acho que vale a pena Acho que vale a pena Porque daí quando eu for fazer os upgrades Eu vou pagar mais barato Espera e ver o que vai acontecer nas próximas Né meu querido 3% de Brewery Upkeep Pra ele Mas menos 4% Se eu quiser melhorar o ambiente Das minhas despequises Então Uau Tá bom né Tá bom Tá bom Dá pra reclamar não galera Nossa missão aqui do lado Vamos lá Vamos aqui Vamos aqui conversar com um amigo O que porra foi essa O que que rolou O que que rolou Geralmente não sei Aqui é o dono Pera Esses caras estão um do lado do outro Hum Bem interessante Bem interessante Isso aqui é de quem? Dead Pulse Será que tem mais Gangster ainda? Deixa eu conversar com ele Talk E aí amigão Você está bem? O que que você está Se escondendo? O que que eles poderiam querer de você? Desculpa por ouvir isso Você está me pedindo Para comprar um Isso aqui é mil dólares Isso aqui é mil dólares Cara Que difícil Eu quero emprestar Ele está me pedindo mil dólares emprestados Para comprar um lugar Para vender bebidas Tá galera Basicamente é isso Tá Eu queria emprestar Para ver o que que vai acontecer Realmente Tá Eu vou emprestar Eu quero ver o que que vai acontecer O cara não ia pedir dinheiro do Al Capone A toa né Não é possível Onde que está essa missão? O que? Fora do mapa? Ah eu tenho que esperar o cara Me contactar agora Beleza Ok Vamos esperar então Ah Isso aqui é de quem? Espequisa Dead Pose Quem é Dead Pose? Não tenho a mínima ideia quem é Beleza Deixa eu voltar aqui Para a pequena Itália Tá galera Porque eu quero continuar Expandindo meus negócios aqui O máximo possível Tá Se eu ver algum lugar Que que dê para comprar Por exemplo aqui Eu não sei se aqui Já tem alguém Que tenha As coisas ali Vamos viajar para cá E vamos dar uma olhada Lá rapidinho Tá Provavelmente eu acho Que eu não vou ter dinheiro Também Mas vamos lá Vamos lá dar uma olhada Eu quero vir aqui Quero ver se eu consigo Comprar isso aqui Ou se aqui já tem dono Eu não acho que tem a dona Não acho que tem a dona Vamos ver como é que vai ficar Acho que Acho que não tem dona Meu Vamos lá Al Capone Filho da mãe Holy cow É um monte Putz A Maria Tá no rumo Cara Porra Maria Tá zoando Deveria ter corrido E escondido com ele Mandei mal Olha o Dale E aí Dale O cara escapou Maldito Ok A distância que isso aqui Pega Deixa eu vir Cara Eu acho que eu vou fazer Front com você Você faz front O Miller Você faz front Pra gente Qualquer coisa O Al Capone Te cura Fica tranquilo É nóis Beleza Certou todo mundo Matou um Tranquilo A vez desse cara Esse cara Ataca Overwatch Sério Deixa eu pensar Aqui galera Porque tem esse cara Aqui do lado 61 67 Vou tirar o Overwatch Descara Oh F*** Sink Errou F*** Pensei que ele ia ativar Overwatch Outro cara Tá vindo Perfeito Ok Al Capone Sua vez Mata esse cara Aqui Tranquilo Ainda bem que são só Ladrões Não apresentam exatamente Uma grande Dificuldade Pra gente Vamos ver mais os dois Vez da Maria Agora 10 skills Com shotgun O cara Virou O cara Do shotgun Beleza Maria Venha 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 pra cá Ver se a gente consegue acertar Aquele cara Já errou um de 60 Vamos ver se acerta Agora Errou também Porque 60 É tipo 0% Alfonso 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 É o seguinte Você vai ativar Overwatch Nessa direção Nessa direção Porque esse cara Ele vai ter que andar Pra cá O Miller Vem pra cá E eu vou tentar Atirar com você Mas 60% Nunca se sabe É igual Zero 60% é igual a zero Por que Por que eu dei Que eu quero Que eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero chegar até aqui Donovan Quer um pacto De uma agressão Beleza Donovan Tamo junto Valeu Valeu Tô precisando Exatamente de pactos Dessa forma Deixa eu ver aqui galera Ah eu consigo atacar Vamos conquistar mais Esse lugar aqui Antes de encerrar o episódio Tá bom Vamos fazer isso Beleza O que eu ponho Eu consigo chegar Até aqui Eu acho Chegar até aqui Só tem 3 caras Tá de boa E vamos Ativar isso aqui Pra cá Ativa o Rain of Fire Aí é nóis 100% De esses caras Beleza Vez do Rude Miller Vamos dar um tiro Aqui meio que Queima a roupa Com esse cara Provavelmente Ele vai cair 85% É diferente de 60% Né galera Então aí muda tudo E aqui é a vez Da Da Maria Vamos vir pra cá Qual que é a chance De acerto Maria 80 né 80 é bom Beleza Esse cara aqui Vai andar agora E vai morrer Pronto Didi Didi Cara com armas boas É outra vida né Pegou uma Thompson aqui Só que As armas que eu estou usando São melhores Vamos pegar isso aqui E eu quero Que eu vou se arrumar Novamente No Speakers Isso aqui vai ser Ahm Não tenho a mínima ideia Por mal te põe Pronto Ok Deixa eu Dar um pause aqui Rapidinho E eu quero dar uma olhada Aqui nas informações Se eu fosse melhorar O ambiente aqui agora Eu gastaria 1440 Tá vendo galera E não os 1500 Que usualmente Nós estamos acostumados Então isso aqui Me gera muito dinheiro O pacto de upkeep Também foi ruim Eu ter perdido Porque eu estava fazendo Mais de 700 dólares Aqui Agora eu estou fazendo 600 tá Contudo eu não tenho Dinheiro suficiente Para fazer nada Por enquanto Eu tenho que continuar Cumprindo as minhas missões A próxima missão Que eu posso Conseguir cumprir É essa missão aqui Que inclusive É com esse cara aqui Tudo bem Galera eu vou encerrar Eu espero que vocês tenham gostado O jogo está desenrolando né Está desenrolando A guerra de gang Está acontecendo Tem muitos lugares ainda Para a gente comprar Tem lugares nos outros Nos outros lugares É Tem lugares nos outros lugares Enfim Tem rackets nas outras regiões Outros bairros ainda Para a gente conquistar Muita coisa para acontecer E não se esqueça galera Se você quer Ver isso aqui ao vivo Jogar comigo Ver como é que eu jogo Trocar uma ideia comigo Enquanto a gente está jogando Me dá ideias Me dá dicas Deixa aquele likezão Me acompanha hoje Às 19 horas Lá no Twitch Tudo bem Aquele abraço do Aka E até mais Valeu Tchau tchau